Uma nova expedição à região do Araguaia foi iniciada este mês pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Até o dia 25 serão feitas escavações em busca de restos mortais de desaparecidos políticos. A operação dá uma continuidade ao trabalho iniciado em 2012. Para garantir a transparência, os familiares de desaparecidos da guerrilha do Araguaia foram convidados a participar. Além disso, uma equipe de fotógrafos e cinegrafistas registram a expedição.